É o seguinte família, chegou o dia, eu resolvi tirar aí umas horinhas pra tá conseguindo farmar aqui no All Star, tá ligado? E eu farmei aqui, vou conseguir o meu primeiro personagem 6 estrelas e eu vou fazer uma atualização aqui pra vocês Tudo que eu consegui evoluir em 24 horas aqui no All Star Tor Defensa e vou dar umas dicas pra vocês Primeiramente bora atualizar aqui, dá ali na gatinha os 6 estrelas, amém velho, amém Cê é louco mano, que personagem difícil foi esse? Foi mais difícil pegar os ninjas do que pegar os personagens que precisava Tá louco velho, cê tá louco, que coisa absurda foi essa Deixa eu tirar aqui um personagem, vou tá tirando o Tanjiro, o Tanjiro ele é um Tanjiro né, não tem muito o que falar dele Agora tem que upar meus personagens, então vamos lá, tô com o na gatinha agora Vamos fazer trial mano, porque eu não fiz trial ainda velho, eu não fiz nenhum trial, trial 2 eu não fiz ainda Então bora fazer um trialzinho aqui, enquanto eu mostro e falo pra vocês meus personagens E dou também a dica de como eu consegui, de um jeito rápido e um jeito que vai ajudar muito vocês Então aproveita já pra deixar aquele likezão, vai me ajudar muito E bora pro trial aqui que vai ser Bora aqui então gente seguinte, é, tô aqui no trial, eu não fiz esse trial né, é a minha primeira vez Eu não faço a mínima ideia aonde que eu tenho que pôr os bonecos Não sei nada velho, tô perdido, o que que eu tenho que fazer? Eu não sei aonde, tá aqui o Jojo já vai ficar mandando a trufa, então você precisa, tá ligado? Não sei o que ele tá falando na verdade Mano, o alcance do meu personagem não para, tá ligado? Agora vou ter um canhão laser na minha próxima evolução, 1500 Caraca mano Ó, que, ah aqui ó, que massa velho Não peguei ela também, nossa ela é bastante forte velho Level 1, 107 dano? Caraca Bastante forte ela, bastante forte Bastante forte mano, gostei, gostei Esse personagem bastante forte, deixa eu ver o Minato e não Não, então eu tô com 500 de dano velho, que loucura Mano, mas olha só que bizarro velho O level 2 desse boneco já tá dando quase mais dano que o Sasuke Na última evolução mano Cê é louco velho Que bagulho doido Bom família, como vocês viram, comecei com o Nagato Como vocês viram, mas eu já coloquei algumas tropas aqui E eu acho que elas vão ser interessantes Tô querendo começar com a Bulma aqui pra ter mais gold Pro nosso querido, né, Nagato Ficar daquele jeito Que agora ele é o caminho Essa tradução do Roblox não tá fazendo sentido velho Mas ele já tá, agora ele tá atacando em área mano No terceiro evolução dele ele ataca em área Então tipo, bastante dano Aqui também, aqui atrás, temos o Nagatinho segurando tudo daquele jeito No máximo já Uh, 1684 dano, é muito dano mano Cê é louco velho E a dica família que eu vou dar pra vocês é o seguinte mano Como é possível em 24 horas eu ter pego Sasuke Ter farmado o Sasuke, o Tia Ter farmado o Nagato, seis estrelas Ter aí o Broly pra evoluir Falta mais dois personagens ali Pra eu tá pegando ele e fazendo ele Como é possível isso Primeiro vídeo controlado Sky, eu jogo isso aqui a meses e não consigo Família Persistência Mas também tem outra coisa gente É, uma coisa que muitos não conseguem Segura seus diamantes Segura, é muito importante Segura o seu goldzinho Dá uma olhada no summon Analisa o summon Pra ver se realmente vale a pena Igual, eu guardei muitos diamantinhos Tá ligado? Eu rodei aí mais de 10 vezes Pra tá conseguindo o Penhashura Tá ligado? Por que o Penhashura? Pra fazer o Nagato Só que Eu perdi muita coisa Muitos personagens podiam ter pego Mas eu queria o Ashura pra fazer o Nagato Então é isso Vocês tem que guardar aí E lembre-se Guardem aí 2.700 Pelo menos Que é garantido 2% pra mim pra vocês Beleza? 2.700 Mas agora vamos lá família Tem que ocupar aqui as puma Pra ter mais gold E nooo Olha o que tem aqui mano Cê é louco velho O personagem dele é muito forte O meu personagem chegou a ser 600 de dano agora Ele Eu dou mais zero pro personagem dele É isso Deve ser teto o personagem dele Cê é louco É Bom Tem que juntar aqui mais um pouquinho de gold E vamos conseguir evoluir O nosso O caminho Evoluir ele aqui Mano Agora ele vai ficar bravo Deixa eu ver Nooo Sinistro Nooo Nooo Sinistro 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 Nooo Sinistro Olha isso mano Que bonito isso velho Nooo Olha ele dá um pulinho pra trás Nooo Olha lá Vamos ver Vamos ver Você tá louco mano Vamos pôr ele na última Na última dele Mais Ó Vamos bater Mil e pouco de dano Ale Quero ver se ele bate Nos que voa Quero ver se ele bate Nos que voa Deixa eu ver se ele bate Nos que voa Nooo Mandou tudo Cê tá louco Mano Agora sim Família A dois Na gato Agora é sinistro Agora é sinistro Agora é sinistro Família Agora é sinistro Só pra vocês deixarem No máximo também Agora É só isso Agora é sinistro Que tá acontecendo Olha isso aqui velho Nossa agora nada passará Nada passará mano Mano Trial nunca foi tão fácil É louco mano Cê é louco Olha isso aqui Olha isso aqui Tsunami chegando Olha como vem Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cê não existe família Cê não existe Cê é o na gato Na gato ó Cê é louco Cê é louco Cê é louco Ó ó Dá ali Ah mas tem aqui ó Cuidando aqui ó Daquele jeito Sabe que passa Acho que ele passa aqui né família Cê é louco Eu não vi isso aqui mano Calma lá 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 Vamos aqui Por aqui ó Quase Quase Deu ruim mano Deixa eu tirar o Sasuke daqui mano É vou ter que tirar o Sasuke daqui Por aqui tá ligado Ah não vai dar o dinheiro mano Mais coisa eu ponho outro personagem aqui Quase deu ruim mano Na última onda Nem percebi mano Fiquei colocando os personagens lá Não vale a pena ficar colocando os personagens lá né Mais um pouquinho de gold só velho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinhozinho Uh É o boss mano É o boss Nossa acho que eu vou ter que vender Pra pôr Os personagens lá Tá ligado Os personagens aqui daí Ah deixa eu vender isso aqui agora mano Mano acho que eu vou pôr um Sasuke aqui sim mano O Sasuke Ele tem chamas negras Beleza Uso Deixa eu pegar e vender aqui mano Vende Vende Vamos pôr tudo aqui velho Por tudo aqui mano Uh 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 Por aqui Uh Tem mais algum pra vender? Tem aqui Vende Deixa eu vender Vende Uh Beleza Tá no máximo Dale No máximo Máximo Do máximo Aqui eu também preciso deixar no máximo Ih não vai dar pra deixar no máximo Bom vou deixar o chamas negras pra usar no cara Tá ligado Bom o pessoal tem que vender as tropas Que tá lá pra pôr aqui Tá ligado Que não compensa mais deixar nas tropas Uh Será que a gente vai conseguir eliminar esse boss mano? Será que a gente vai conseguir velho? Será? Será que a gente vai conseguir? No Cê é louco Cê é louco mano Esse aqui é de que? Não é meu não Não é meu não Uh Chegou o Minato Minato não Coisa ali Tá atacando Daquele jeito E aqui já já posso usar já o chamas negras Uh Bateraço Usar a bateraço né velho Bateraço ele dá um dano legal Dá um dano legal Uh Será que vai dar família? Não sei se vai dar pra passar mano Ih 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 Cê é louco GG apenas mano Nossa mano Que difícil Cê é louco 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 Tem hora demoradíssimo que vem aqui na loja Alô loja Ah tá esse bonecão aqui Família vou pegar aqui o Vou pegar aqui Mentira não vou pegar não Tem que Tem que guardar tá ligado Olha isso aqui Tem que guardar Tem que guardar gemas tá ligado Pra um personagem melhor Basicamente isso família Tem que temos que guardar Porque agora aqui não vale a pena Aqui também não vale a pena Apesar que Tem o naruto né velho Agora que eu parei pra pensar mano E eu queria o naruto Pra fazer o O O outro naruto tá ligado Eu queria muito ele velho Se pra pensar Cadê o meu naruto cn Aqui eu tenho um naruto tá ligado Eu preciso de quanto Três Mas eu precisava dele tá ligado Eu precisava real dele assim Vai eu vou rodar pra vocês aqui família Vou rodar pra vocês aqui Só vamos finalizar o vídeo Pegando o naruto cn aqui ó Dá Pode vir narutinho Pode vir Naruto tá meio diferente Enfim família ó Muito obrigado se você chutar aqui Não fazem isso que eu fiz Guardem tá Guardem A não ser que vocês querem Esses três aqui tá ligado Daí vale a pena É Guardem aí Seus diamantinhos 2.700 aí Porque vale muito mais a pena Você roda E pega Um lendário E mais outros personagens Daí que você precisa tá ligado Muito obrigado se vocês juntam aqui A gente se vê no próximo vídeo Porque agora eu vou nessa Falou e fui Tchau